O Centro de Referência de Assistência Social Família Feliz de Herval Grande realiza diariamente uma série de atividades. Durante o primeiro bimestre de 2022, contemplou seus diferentes públicos com ações voltadas à arte, desenvolvendo talentos nos hervalenses. O objetivo do CRAS é incentivar a busca por direitos e também potencializar as habilidades dos cidadãos. Todo o trabalho leva em consideração as características próprias do local onde vivem as pessoas atendidas, a importância das famílias e da convivência social e comunitária. Aqui no CRAS a gente trabalha com serviço de CRAS e assistência social. Então a gente tem oficinas que são trabalhadas através da CUFA, a gente tem um convênio com a CUFA, a gente faz oficinas de música, dança, vôlei, andebol, xadrez, hitbox, dança de rua, entre outros. Uma das oficinas existentes há muitos anos é a de música, ministrada pelo professor Fábio Pietzki. Trabalho aqui no CRAS, em Herval Grande, já fazem 10 anos, aqui no Centro de Assistência Social, trabalhando com crianças desde 4 anos de idade até pessoas mais velhas, com a inclusão da música, violão, teclado, gaita, trazendo essa experiência a todas as pessoas que querem ter esse sonho de ser um músico. Tocar simplesmente em casa, tocar para sua família. Como a música faz, além de fazer bem, principalmente para as crianças, que ela desenvolve uma capacidade a mais, da gente ter uma concentração a mais, então até na escola, então como é importante isso, além de ser uma coisa bonita e bela. As mulheres, o CRAS oferece a oficina de artesanato, que juntamente com a prática, desenvolve um trabalho social de arrecadação de alimentos. Esses artesanatos a gente faz feirinha, geralmente uma vez por ano, faz uma feirinha na praça. O valor que é arrecadado, o que os grupos arrecadam com os artesanatos, é sempre em troca de alimentos, na verdade não é em valor dinheiro, é em valor alimento. Esses alimentos são distribuídos para as pessoas de baixa renda, para as pessoas que eventualmente também precisam de alguma ajuda, nos procuram, então é tudo revertido para alimentos, para essas pessoas. Só pelo fato de elas perceberem, de elas verem que a gente está dando alimento para quem precisa, isso já é um, assim, não tem valor que pague isso para eles. Então incentiva eles a trabalhar cada vez mais. Obrigado. 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 Obrigado.